Bora botar o bicho para pegar, bora botar o bicho para pegar Bora papai, cuide Já tem outro carinho da mesma cantoria Bora papai E mosquito da febre do rato Assim não, assim não Bora Solta a cantoria, vamos E mosquito Solta a cantoria para papai, bora, bora, bora Solta a cantoria preto A androide de papai, a rocha Aqui solta a cantoria não, cuide a cuide E aí E aí Obrigado.